Pessoal, nessa quinzena nós estamos trabalhando matemática financeira. E dentro desse tema matemática financeira, nós vamos trabalhar juros simples e também trabalhar porcentagem. Tudo bem? Para a gente compreender o juros simples, eu trouxe aqui um pequeno problema para a gente analisar. Tá bom? É o seguinte, uma pessoa aplicou R$ 1.500 a uma taxa de juros, uma taxa de 15% ao ano, durante 10 meses. Todos esses dados são muito importantes para a resolução da questão. O capital, que foi o aplicado, a taxa de juros e o tempo que vai durar, no caso 10 meses. Determine os juros dessa aplicação. Fiz aqui uma legenda para a gente entender melhor. J para juros, C para capital, I para taxa de juros, T que é o tempo e M que é o montante. A questão não pede o montante, mas a gente pode encontrar no final. Tá certo? Então, nós vamos analisar essa questão. Tudo bem? Colocando aqui, J de juros é o que nós queremos encontrar. Colocar uma interrogação. Nós temos o capital, que é R$ 1.500, tá certo? R$ 1.500 é o capital que foi empregado. Nós temos a taxa de juros, que é 15, e temos o tempo, que é de 10 meses. Importante observar que a taxa de juros está dada ao ano. Então, isso aqui para ficar melhor para nós, vamos transformar em meses, tá certo? É só pegar o 15 e dividir por 12, que é o ano, será igual a 1,25. Então, nós temos agora uma taxa de juros ao mês. Vou colocar aqui, ó, ao mês, certo? Que nós transformamos. E o tempo, que é de 10 meses. Então, o que é o juros? Juros será igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Para entender, juros será igual. Quem é o capital? R$ 1.500. Quem é a taxa de juros? Agora, 1,25, que nós transformamos. E o tempo? 10. Vamos pegar tudo isso aqui, o resultado de tudo isso aqui. E dividir por 100, que é o 100% da coisa. Logo, juros será igual a... Multiplicando 1.500 por 1,25 e por 10, dará 18.750. Que vocês podem conferir depois, fazendo o cálculo no caderno. Isso aqui dividido por 100. Como eu já disse, representa o 100%. Fazendo direto, 18.750 dividido por 100, será igual a 187,50. Logo, os juros dessa aplicação serão igual a 187,50 reais. Vamos observar mais um passo. Se eu quisesse encontrar o montante, a questão não pede o montante. Mas se eu quisesse encontrar o montante, o montante nada mais é que o capital mais os juros. Exceto de um tanto, você tem um montante. Nesse caso, o montante seria igual a... Quem é o capital aplicado? 1.500. Qual foi o juros encontrado? 187,50. Somando isso aqui, 0,5,7861. O montante será... 1.687,50 reais. Deixa eu recorrer oATE. . . . . . .